Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patv. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, estamos aqui sempre para mais um vídeo desse jogo incrível que é Yu-Gi-Oh! Deu Duel Links no meu lado direito para vocês. Está aqui essa linda da maga negra, a nossa massacote aqui, né? Do Yu-Gi-Oh! E do lado direito está aqui os joguinhos que estamos jogando. E, mano, é o seguinte, desde que eu postei o jogo eu tive um feedback muito legal. Eu tenho que agradecer a vocês. Se vocês quiserem continuar, taca o dedo no joinha. Eu estou realmente pensando em colocar um horário de mobile, ou seja, todo dia às 19 horas tem um jogo de mobile aqui no canal. Mas vai depender do feedback de vocês, tá? Então, normalmente vão ser jogos grátis, normalmente vão ser jogos que a gente pode interagir de alguma maneira. E aí eu conto muito com esse like, porque é ele que vai fortalecer essa série e fazer essa parada rolar mesmo. Beleza, mano? Então eu conto com o seu apoio. Bom, vamos começar então com o Yu-Gi-Oh! Duel Links, que como eu falei está aqui ao meu lado, certo? Eu estou jogando ele também aqui no meu celular. E é o seguinte, desde que eu postei o primeiro vídeo o pessoal teve muitas dúvidas. A galera não entende, por exemplo, como funciona a polimerização, velho. Como que eu difunde deck de fusão e etc. E eu falei, cara, como assim, velho? A galera não manja muito nada. Eu não sei qual foi o processo do Yu-Gi-Oh! nesse vídeo, mas a galera meio que se perdeu. Então eu estou aqui para ajudar vocês nesse vídeo, que vai ser um guia definitivo para você começar no Yu-Gi-Oh! Duel Links. Ok? Eu espero que essas dicas ajudem. Eu sou um cara que jogava Yu-Gi-Oh! antigamente, eu não joguei nos últimos anos. Então talvez as minhas dicas sejam meio antiquadas. Mas eu acredito que para isso aqui vai ajudar, porque eu estou mandando deck bem nesse jogo. Apesar de ainda estar muito no começo, beleza? Bom, primeiro de tudo, você baixando o jogo que é de graça para iOS e para Android, você jogando, abre essa caixinha de presente, está aqui em cima, onde está ali os quadradinhos. Aqui é a caixinha de presente, abre ela, pega todos os presentes, vai nas suas mensagens, lê direitinho como é que está de manutenção e eventos e tal. Você vai escolher ou o Kaiba ou o Yu-Gi para começar. Eu escolhi o Kaiba, mas se você escolher o Yu-Gi, dá na mesa. Depois você vai liberar o Joy e depois você vai liberar a Terra. Eu recomendo você jogar com o Joy pelo seguinte motivo. Quando você chega no nível 5 com o Joy, você já vai ganhar a sua carta de polimerização, que é essa carta aqui. A carta de polimerização é uma carta de fusão de monstros. E você vai usar o seu deck de fusão. Eu vou explicar a fusão mais para frente. Enfim, eu vou explicar o passo a passo. Sempre, galera, quando você for jogar esse jogo, foque em fazer essas missões aqui de cima. Está ali onde eu estou na missão 12? Clica nela e faça a missão 1. Não é difícil e não é complexo. Beleza? Então comece fazendo a missão 1 e vá fazendo missão por missão. Você vai ver que não tem segredo. Você vai andando pela cidadezinha e você vai encontrando essa galera. Aí vem a primeira grande dica. Conheça o seu deck. É muito simples. Você vai usar o seu deck e você vai ficar descendo os monstros. E aí vai ter uma hora que você vai falar, caraca, esse monstro aqui é uma porcaria. Toda hora que ele vem na minha mão, eu tomo no meu rabo. E aí é a hora que você vai ter juntado pontinhos. Você vai lá na loja de decks, certo? Que é aqui. E você vai comprar um pack de deck, certo? Então eu vou comprar um aqui, só para vocês terem um exemplo, tá? Então eu estou ali com o meu deck. Eu não estou muito feliz. Peguei um Neo Impact. Eu vou comprar um só porque no próximo vídeo eu acho que eu vou fazer pack opening, ok? Então, comprei um pacotinho. Beleza? Aí veio o meu pacotinho. Eu vou abrir algumas cartinhas do meu pacotinho. Beleza? Apareceu o bichinho, clicamos para abrir. Apareceu o Ciclone Destruidor. Ele tem muitas estrelas ali em cima, né? Que de bater o olho aqui, acho que são oito. E ele tem um efeito. Leia o efeito, conheça o card, vê se ele se encaixa. Hoje não encaixa mais card. Ó, ele até se encaixa no meu deck. Destruiu todos os monstros virados para baixo, bem como todos os monstros que não sejam de vento. Ele funciona porque meu deck é de vento. Já vou explicar para você. Veio a Alma das Sombras também, que é um bicho fortinho. E veio a Arma de Ritual. Só pode ser que bate um monte de ritual em nível 6 ou menos. Ele ganha com isso 1.500 de ataque. Nossa, isso é uma carta bem maneira mesmo. Se eu tivesse um deck de ritual. Eu não tenho um deck de ritual. Então não é algo que a gente vai encanar. Quando você vê aqui, ah, comprei as cartas e tal. Aí você vai no seu editor de deck, certo? Então eu vou usar como base. Eu estou usando o deck do Joy, é meu deck ativo. Mas eu vou fazer com o deck da Theia, ok? Porque eu acho que aí vai ser melhor para a gente seguir. Eu vou até aumentar um pouquinho a câmera aqui para a gente ficar mais próximo, mais unido, mais amigos. Aqui está o deck da Theia, certo? Então esse é o deck dela. A carta principal dela é a pequena maga negra, ou seja, a gente tem que pensar que quando a gente descer essa bichinha, o bagulho vai estar louco para o lado do nosso adversário. E aí começam a vir as cartas. Tem a Amizade Radiante. Tem duas Amizades Radiantes. Tem três Amizades Radiantes no deck dela. Tem o Tyrone. A gente vai descendo. Tem a Fada Bruxa. E tudo bem. A Fada Bruxa, por exemplo, é uma carta merda. Por quê? Ela pede três estrelas, né? Ou seja, ela não pede sumon para entrar. O que é o sumon? Você precisa sacrificar alguns monstros para colocar outros monstros mais fortes. Então, monstros de cinco e seis estrelas ali em cima, você precisa de um sumon. Sete e oito, você precisa de dois. Então no caso da maga negra, ela tem seis. Ela precisa de um sacrifício. Você já precisa ter um monstro no campo de uma rodada anterior para você descer ela, sacrificar aquele monstro e ela entrar. Ok? Este é o grande X do Yu-Gi-Oh! É a parte do sacrifício. Então você precisa ter bons monstros iniciais para você se manter ganhando, certo? No caso dela, o Amizade Radiante é um monstro razoável por quatro. Quando você for jogando muito, vai ter uma hora que os monstros que você tem são pouco efetivos. E aí a hora que você vai pegar uma Fada Bruxa, por exemplo, e falar Mano, esse bicho é uma porcaria. E você vai editar esse deck, certo? Então a gente vai abrir aqui a Maga Bruxa, que eu acho uma porcaria. E eu vou tirar um, dois, três. Ok? Tirei todas as três Fadas Bruxas que tinham porque ela é péssima. Então eu tirei três monstros de três estrelas. Quando você for estruturar o seu deck, é bacana que você tenha em mente que você pode fazer qualquer estrutura. Quantas armadilhas, quantas maestras você quiser. E eu vou dar uma estrutura básica aqui agora, tá? Não é regra, não é o melhor deck que você vai achar. Mas tenha na sua mente. Tenta manter uns... Vamos tentar manter 20 cartas, porque o jogo é rápido. Você não quer ter mais do que 20 cartas, porque senão as cartas que você quer não vão chegar na sua mão. Então a sua meta é deck de 20 cartas. Porra, 21 pode ter, Patife? Pode. 22, 23? Pode. Muito mais que isso. Vai dar merda, porque a carta que você quer nunca vai chegar na sua mão. Ok? Então, agora eu tenho 17 cartas. Esse deck nem sequer está utilizável. Eu tirei três monstros de três estrelas. Eu posso substituir ela por três monstros de quatro estrelas. Não vai ser um prejuízo tão grande. Então a gente vai filtrar aqui, certo? Você vai filtrar as cartas por nível. Do alto para o mais baixo. Aqui a gente tem, por exemplo, um dragão branco de olhos azuis que pede dois sacrifícios que não vai encaixar no meu deck. Eu preciso de cartas que vão ser sacrificadas, certo? Então eu vou olhar para minhas cartas que aqui tenham, como vocês estão vendo, quatro estrelas, certo? Ou seja, desse brother aqui para trás, da Amazonas Chup para trás. Essa carta não precisa de sacrifício. E ela é muito forte, certo? E aí você oferece um dos monstros do campo como tributo durante cada uma das fases de apoio. Então ela é um bicho que se você colocar, você tem que ficar sacrificando um monstro ao lado dela para ela continuar lá. Ela é um bicho de quatro estrelas forte? É, mas o efeito dela é meio chato. A gente quer um negócio mais básico. A amizade radiante a gente já tem. A ampulheta da coragem tem um efeito meio chato também. E aí você vai olhando carta por carta e você vai montando. Por exemplo, temos aqui um monstro que tem 1.500 de defesa. Com 1.500 de defesa você vira ele para baixo e na segunda rodada seguinte você já consegue sacrificar ele. Então é isso que você tem que ter em mente, certo? Mas, por exemplo, bloqueador é muito legal. Você pode oferecer ele como tributo, é um monstro legal. A cabelo de cobras é uma carta muito bacana. Ela tem 1.500 de ataque que é um ataque bacana, uma carta que não exige tributos. E ela é bacana. Eu vou colocar ela então. Coloquei uma, ainda preciso colocar mais dois. Esse aí é ritual. Esse aí é o demônio do elemento. Ele é legal também. Ele tem 1.500 de ataque. E vamos colocar mais uma carta qualquer. Vai. Vamos colocar um bicho que tem a defesa. Não, vamos colocar a espada do jacaré. Dane-se. Eu vou só colocar sem pensar. 1.500 de ataque. Beleza, então. Substituímos três cartas porcaria por três cartas melhores. Aí você vai lá e repete esse processo. Porque tem mais bons porcaria. Tipo isso aí. 1.500 de ataque não faz sentido, certo? Então você tira ela e você vai lá e substitui por três cartas mais fortes do que ela. Certo? Que não é difícil de achar aqui também não. A gente já tinha até passado por alguns e a gente ignorou. Então eu vou colocar essa minazinha aqui que tem 1.500 de defesa. Vamos colocar esse brother que tem 1.500 de defesa. E eu vou pegar alguém que tem um ataque mais alto. Vamos lá. Vamos lá. O Fire Yaro não. Quando essa carta tem batalha contra o Monte da Luz, ganha 200 pontos de ataque durante a etapa de dano. Ó, esse tem 1.600 de ataque. Ele é interessante. Então eu vou colocar ele também. Só nisso você já está melhorando o seu deck. Você vai usando o seu deck e você vai começar a ver que tem algumas cartas que tem alguns efeitos muito bacanas. Por exemplo, eu coloquei um desse aqui no campo. Que é o... Não, não é o Typhoon. É aquele demônio. É esse aqui. Esse demônio do elemento. É uma carta muito bacana. Eu estou gostando muito de usar ele. Por quê? Quando ele tem algum companheiro do tipo vento em campo. Ou seja, tem mais um Pokémon que o tipo ali em cima, no canto direito superior, seja vento. Por exemplo, o Typhoon. Deixa eu ver se eu acho o Typhoon aqui de novo. O Typhoon é esse aqui. Ele é tipo vento. Então se eu tiver o Typhoon em campo e eu descer esse bicho e eu destruir uma criatura com ele. Quer dizer que ele vai ganhar mais um ataque. Então já é uma carta interessante. Você fala, caramba, ele vai ter dois ataques. Eu posso destruir um monstro e dar um dano de 1500 direto na cara dele. Sem contar que o Typhoon vai estar em campo. Então o Typhoon vai dar mais 1200. Se o cara tiver um monstro e eu tiver os dois. Eu vou conseguir limpar as vezes o campo e dar muito dano na cara dele. Os 20 deles do meu deck. Então eu já sei que o demônio do elemento, pra ele ser legal, funcionar, ele tem que entrar com um monstro do tipo vento. Por exemplo, o Typhoon. E aí, por exemplo, o relé do tipo trevas. Ok. E aí, então a estrutura que eu falei. Tenta montar um monstro muito bom. Aqui ele esquece de dois sacrifícios. Então, por exemplo, um dragão branco. Você pode colocar um monstro muito bom. Tenta colocar uns dois ou três monstros que peçam um sacrifício. A princípio. Depois você pode ir mexendo nisso aí, mas aí você já vai conhecer melhor o seu deck. Então, coloca uns três monstrinhos que peçam um sacrifício e o resto de monstros sacrificáveis. Coloca umas três cartas de magia e umas duas de armadilha. Armadilha é a rosa. Você vira pra baixo, você ativa em circunstância. E a magia tem, por exemplo, essa espada sombria da destruição. Eu vou colocar essa espada sombria porque ela equipa monstros do tipo trevas. E aquele meu bicho que dá dois ataques se tiver um bicho de vento, ele é do tipo trevas. Então vai ser interessante sair com essas duas cartas na mão. E aí, você vai pensando em carta por carta como que elas se comunicam até você montar um deck todo que se comunica. Certo? Então eu vou salvar o deck da Theia, mas eu não vou usar o deck da Theia porque eu não arrumei ele inteiro. Ele ainda tá meio merda. Vale a pena até testar depois, mas não é o que eu quero fazer. Eu estou usando o deck do Joy. Um deck de vento com o Joy. Então vocês vão ver a minha composição de deck agora. Eu tenho o Kazejin. Ele pede dois sacrifícios. Ele é bem fortinho. Ele tem um combo legal depois com uma carta especial, mas não é o ponto. Eu tô usando ele só porque ele é forte. Tá, mas eu não organizei por... Eu acho que eu organizei certinho. Não, tá desorganizado o meu deck. Então beleza. Então o Kazejin é uma das minhas cartas muito fortes que pede dois sacrifícios. Eu tenho também o Dragão Negro de Olhos Vermelhos. Eu tô mantendo ele aqui porque eu tô tentando montar uma carta de fusão com a polimerização, mas é que eu ainda não tenho ela. A carta, né? Que é o Dragão Meteorito que depois eu mostro ele. Eu quero o Dragão Negro, depois eu preciso do Dragão Meteorito. Eu tenho ele, mas eu quero o final. Então esse é meu deck. Ele é muito baseado em vento. Então ele tem o Pássaro da Fé que é vento. Ele tem o Dragão Filhoache que é vento. Ele tem o... Cadê o Brother lá? Ele tem esse bicho aqui que comba com vento. Ele tem esses bichos aqui que combam com vento também. Ele tem essa mina que é um sacrifício, que é do tipo vento. Então eu fiz esse deck todo baseado em vento. Em vento e trevas, tá? Então você pode ver que o meu Dragão Zumbi aqui é trevas. Então eu consigo, por exemplo, equipar a Espada Sombrinha da Destruição nele. Eu tenho uma trap só, né? Eu optei por ter muito mais de pouca trap. Essa minha polimerização só serve pra um combo que eu tenho aqui. E é isso aí. Eu tenho... Cadê? O deck de fusão fica separado? Como é que sai que separa aqui? Eu não sei. E o deck de fusão tá aqui, que é esse mamute, que é a Cabelo de Cobra e o Dragão Zumbi, tá? E a polimerização. Então se eu sair, por acaso, com polimerização, Cabelo de Cobra e Dragão Zumbi, eu tenho a polimerização. Então o meu deck é trevas e vento. Não é o ideal, mas funciona muito bem. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ele funciona. Eu não vou mostrar no multiplayer, eu vou mostrar no single player, ok? E é isso que é o ponto de você conhecer o seu deck. Então vamos aqui abrir. Eu não vou abrir aquele cara porque sempre tem umas regras estúpidas. Mas bem, bom, vai ser fácil ganhar essa galera. Essa galera aqui que você duela é muito fácil sempre, é muito tranquilo, tá? Então eu tô sem conexão, deixa eu tentar de novo. Espero que o Wi-Fi esteja ligado, senão eu tô consumindo meu 4G aqui nessa brincadeira. Então, manos, ó, beleza, entramos numa treta. O que estou falando sobre conhecer o seu deck? Prestem atenção. Flipamos a moeda, certo? Eu jogo primeiro, ok. Independente do que eu comprar, eu já vou começar a pensar nas cartas que eu tô esperando vir, ok? Então, por exemplo, ó, a gente tem aqui um Blade Fly, que é do tipo vento, certo? A gente tem um Mago do Elemento que ganha um bônus com o tipo vento. E a gente tem o Demônio que ganha um bônus também. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou, a princípio de tudo, já descer o meu Demônio do Elemento. Porque ele tem 1.500 de ataque e eu sei que essa mina não vai conseguir me bater de frente. Então eu vou descer ele em modo de ataque. Normalmente, quando você começa, eu gosto de jogar no modo de defesa, tá? Eu acho mais seguro. Eu ainda por cima, eu vou jogar uma armadilha reforços aqui. Que caso ele venha me bater, vocês veem que eu não preciso ver a carta. Caso ele venha me bater, eu ganho mais 500 pontos de ataque com o meu monstro. Porque eu quero que esse monstro fique em campo. É muito importante que esse monstro fique em campo, beleza? Então, ela puxou. Ela jogou uma Fada Madrinha, que tem 1.400. Eu ainda não vou ativar o efeito. E ela terminou o turno. E não me atacou, porque ela não aguenta me bater, tá? Ela fez errado. Nunca joga assim, se você não aguenta, ok. Beleza, então. Temos aqui um Impedir Defesa, que eu não vou usar no momento que ele não vai descer defensivamente. Eu tenho o Blade Fly e eu tenho a Maga do Elemento. A Maga do Elemento também ganha um bônus com o Vento. Mas mais importante que isso. Eu vou descer o Blade Fly em modo de ataque, certo? O Blade Fly, ele tem um efeito de dar potência para monstros do tipo Vento. Mas não tem outro monstro do tipo Vento. Então, só ele vai ganhar esse bônus. A gente vai atacar, certo? Eu joguei para a fase de ataque. Eu vou fazer questão de atacar com o meu monstro mais forte, até porque o outro não destrói. Mas principalmente porque eu consigo ativar o efeito dele. Não vou ativar minha treta. Qual que é o efeito dele? Ele pode atacar novamente sempre que ele destrói um monstro e tem algum amigo dele de Vento. Então, eu ativei o efeito dele, do demônio. Eu vou bater com ele de novo na cara da mina, certo? Sem efeito nenhum. E eu vou dar ainda por cima mais um hit com o meu Blade Fly. Show de bola, tá? Não tive dor de cabeça. Aguardei a minha treta ali, que é a minha garantia. Estou com dois monstros em campo, caso eu precise fazer um Summon. Mas não é realmente o meu objetivo aqui. Ela invocou o Feiticeiro dos Condenados em modo de ataque. Ela vai provavelmente tentar bater no meu Blade Fly. Então, agora é a hora que eu quero ativar a minha treta. Eu ativei o efeito, certo? Aí ele vai dar a opção de eu escolher ainda, que não faz sentido nenhum. Que é óbvio que eu vou colocar nele. Mais 500 de ataque, porque ele vai conseguir defender. Me defendi. Ela perdeu o monstro. Eu nem vou precisar do ataque duplo, porque eu já finalizei em duas rodadas. Certo? Aí eu tenho um Dragão Filhote de bônus. Que se eu descer, ele vai ter o bônus dele, né? Que ele dá o quê? Ele dá 500 pontos. Ele dá 500 pontos de bônus pro meu Dragão Filhote. Ou seja, se eu descer o meu Dragão Filhote, meu Dragão Filhote vai pra 1700 pontos de ataque. Já tá mais forte do que até o meu bicho ali, que ataca em dobro, né? E olha aí. A mina com 1150 pontos de vida. E eu com 3 criaturas. Isso aqui, como eu falei, é um guia básico, né? Nem sempre vai funcionar e nem sempre vai ser tão fácil. Principalmente porque estamos inventando os NPCs burros desse jogo, tá? Mas a princípio isso é muito bom. Porque assim, aos poucos, você vai fortalecendo o seu deck. E vai se preparando para jogar um multiplayer. Não adianta você jogar de cara no multiplayer. Porque você vai levar sua soma da galera que já conhece. Que já tem uma experiência. O matchmaking é muito ruim. Eu peguei uns caras de nível muito alto lá no multiplayer. Certo? Nesse meu tempo, eu concluí a missão. Ganhei chaves. Concluí a missão aqui. Certo? E aí, ó. Concluí as missões. Ganhei minhas geminhas. E daqui a pouco eu posso ir lá e comprar decks. E fortalecer esse meu deck. Ou seja, compro o pack. Vi que tem uma carta melhor. Eu tiro. Por conhecer o meu deck. Por saber... Tá, eu ganhei uma esteira não. Ok. Então eu posso mudar a esteira e ganhar mais 10 geminhas. E concluir as missões aqui. Ok, ok. Eu uso um card de magia 3x em um duelo. Causa e 3 mil pontos de dano de batalha. Eu tenho que usar 3 magias. Caralho, isso vai ser difícil de fazer. Mano, é muito simples. Você vai jogando. Você vai conhecendo. Você compra o pack. E você substitui. Vou mostrar planos futuros agora. Que vai ficar pro próximo vídeo. Que vai ter pack opening. E partidinha ranqueada. Eu tenho no meu deck. O... Dragão negro de olhos vermelhos. E no meu gerenciador de decks. Eu tenho um outro bicho aqui. Muito legal. Que é o... Deixa eu abrir aqui. Dá até pra eu colocar ele em... Até já colocar ele no deck. Não seria uma má ideia. Que é... Deixa eu só filtrar por nível. Alto ou baixo. Aí a gente vai descendo. Certo? E aí eu vou achar aqui. Esse cara aqui. Que é o dragão meteórico. Se eu pegar ele. O dragão negro. E eu usar uma carta de polimerização. Na minha mão. No campo. Independente de onde eles estejam. Eu consigo produzir aquele dragãozão meteórico bolado lá. Aquele grandão. Então eu vou até colocar esse aqui no deck. Eu só tenho um mesmo. E a gente vai voltar pra loja. Salve esse deck. Tem uma carta a mais. Não tem problema. Eu tô com um deck muito sólido. Com relação a monstros para sacrifício. Certo? E eu volto agora. Depois na hora da compra. Que vai ser o próximo vídeo. Eu vou comprar os... Não é o editor que eu quero. Eu vou comprar o deck. Que dá esse fila da mãe aqui. Como é que tá o nome dele? Isso é tudo em questão de conhecer o seu deck. Tá, pessoal? Você saber o que você tá buscando quando você vai comprar um pack. Você saber que esse cara aqui é o Dragão Meteórico Negro, né? Ele tem 3.500 de ataque. Ele é a fusão do Dragão Negro e do Dragão Meteórico. E a gente consegue construir este bichu pequenininho pouco forte. Né? Eu também precisava comprar o Ultimate Rising. Mas tá muito difícil de vir alguma coisa boa nesse pack aqui. Eu tenho muito pra comprar ainda. Eu tenho muito o que jogar do jogo ainda, tá? Mas no começo é isso que você precisa saber. Pega um deck. Foca nele. Conhece o deck. Porra, pra você vir aqui no Mercador sabendo o que você quer. É muito mais fácil. Porque você não precisa ficar lendo carta por carta. Você vai direto nas cartas. Por exemplo, você quer uma carta vento. Que seria muito boa no meu deck. Ela devolve 2 cartas de armadilha pra mão dos donos. Tá ligado? Então tipo, eu posso me levar de uma trap. Com um pássaro que é vento. E combar ele com alguma outra criatura. Então isso é o que você tem que ter na mente, tá ligado? Se você conhecer o seu deck, não tem segredo. Pega o deck básico. Vai jogando. Comprou um packzinho. Vem uma carta melhor. Substitui alguma sua daquelas ruins. Daquela que você não gosta. E coloca uma melhor. Vai melhorando o seu deck progressivamente. E aí você vai upando. Principalmente no single player. Antes de você ir lá e encarar o multiplayer. Beleza? Eu já vou emendar essa gravação. E já vou gravar um pack open. Então não perca o próximo vídeo. Provavelmente vai ter a otimização do deck do Joy. Eu também tenho um deck pronto com o Kaiba. Mas oficialmente o meu deck com o Joy é meu favorito. Tanto que o Kaiba parou no nível 10. Tá? E o Joy tem algumas recompensas ainda de nível. Que me interessa muito. Foca nessas recompensas de nível também. Então eu também quero o dragão e espada do jacaré. Que não é difícil de fazer. Que são duas cartas que dá pra ter lá no meu deck. Que vocês viram que eu tenho as duas. É só usar a polimerização. E desce mais um bicho de vento. Muito interessante. Né? Então é isso que você tem que ter na mente. O Mago do Tempo é outro que eu quero também. Porque dá pra combar com aquele dragão bebê também. Então tudo isso aqui a gente vai olhando. Primeiro tem que ganhar o Mago do Tempo. Porque aí você ganha o Dragão Milenar. Que é a fusão dele. Enfim, manos. É só jogar. Joga o joguinho devagar. Etapa por etapa. Polimerização eu expliquei. Não expliquei ritual. Porque ritual é um pouquinho mais complexo. Mas também é bem simples de entender. Esquema. É só você jogar. Conhecer o seu deck. E você vai chegar muito longe no Yu-Gi-Oh! também. E eu espero ver vocês no Confront. Beleza? Yu-Gi-Oh! Duel Links tá de graça aí. Pra baixar na iOS. Não, Android. Não é campanha. Porque o jogo é realmente muito bom. E eu estou muito viciado. E eu quero muito que bombe isso aqui no canal. Pra poder trazer conteúdo dele sempre. Então taca o dedo no seu like aí. Se você quer. E se você gosta. Compartilha. É muito importante. Principalmente quando a série é mobile. Normalmente o hype é muito passageiro. E eu espero que não seja. Fiquei muito bom. Queridos. Tamo junto. Um beijinho nas suas bundinhas. É nóis. Vou gravar agora, hein. Pack opening. Volta aqui no canal. Logo menos aí vai ter. Tamo junto. Fui.